A colônia portuguesa de Angola formou-se em 1575 com a chegada de Paulo Dias de Novaes com 100 famílias de colonos e 400 soldados. Paulo Dias de Novaes foi o primeiro governador português a chegar a Angola, que tinha como principais acções explorar os recursos naturais e promover o tráfico negreiro, e